Ora bem, estamos aqui no dia de Cabo Verde, da Faculdade de Direito de Lisboa. Essa iniciativa, como já sabem, é do Núcleo dos Estudantes Africanos, da Faculdade de Direito de Lisboa. Sou o Presidente da Mesa, mas estou na organização. Foi constituído, o núcleo decidiu constituir, uma comissão para se dedicar à organização dessa semana. Eu estou como coordenador pela parte de Cabo Verdeana. Estamos a fazer uma exposição que, como podem ver, é uma exposição modesta, tendo em conta a enorme, enfim, a enormidade da cultura cabo-verdeana e daquilo que temos para expor. Mas, basicamente, quisemos mostrar que Cabo Verde tem uma riqueza cultural extremamente apreciável. Apesar do tamanho do país, temos, do ponto de vista cultural, enfim, dos melhores acervos, digamos assim, que há em África. A nossa música, as nossas artes plásticas e por aí afora. E quisemos trazer um pouco de tudo isso. Mas também, sem esquecer, claramente, dos nossos escritores, dos nossos poetas, dos nossos intelectuais, da política, do direito, da sociologia, da antropologia, etc, etc. Enfim, quisemos trazer um pouco de tudo isso para que as pessoas pudessem ter a consciência de que Cabo Verde é uma grande nação e nós estamos, essa é a nossa missão, mostrar isso para a nossa faculdade. Desde as oito e meia da manhã, está patente no hall de entrada da nossa faculdade, uma exposição alusiva ao quotidiano de Cabo Verde. A partir do meio-dia até às duas da tarde, será servido um almoço típico de Cabo Verde, Cachupa, no bar novo da nossa faculdade. Às 16 horas, terá início uma conferência submetida ao tema Cabo Verde, um retrato social, político e cultural. Os conferencistas serão o professor Eduardo Vera Cruz Pintos, que é presidente do nosso Conselho Diretivo e é descendente de Cabo Verdeanos, é filho de Cabo Verdeanos. O doutor Mário Matos, que é, como sabem, um notável político e sociólogo de Cabo Verde. A professora Fátima Monteiro, que é uma investigadora ligada à lusofonia e à estratégia de política internacional, que irá falar exatamente da política externa caboverdiana. E o doutor José Luís Joffar Almada, que também, como sabem, é jurista e é um intelectual ligado à investigação da arte, da cultura caboverdiana, nomeadamente da nossa literatura. Eles tentarão concentrar dentro do tema amplo, que é Cabo Verde, um retrato social, político e cultural, tentarão concentrar as valências em que estão mais especializadas. E terminará o dia com o lanche típico de Cabo Verde, às 18h30. E terminará o dia com o lanche típico de Cabo Verde. Abertura